Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Poliana Rocha hoje compartilhou com os seguidores que já está organizando uma nova viagem. Será para Porto Alegre ou para São Paulo? Ela colocou em uma enquete bem legal nas redes sociais, mas ainda não revelou o lugar em que ela vai viajar. Temos aqui um pouquinho do treino dela, o super bom dia da Poliana e também momentos com o enteado Matheus Vargas. Bom dia! Passando aqui um pouquinho ainda fanha, mas com amor no coração para desejar para vocês uma segunda-feira muito abençoada. Uma segunda-feira cheia de luz, uma segunda-feira cheia de Deus, uma segunda-feira cheia de gratidão. Eu desejo só coisas boas para vocês do fundo do meu coração. E ó, estou aqui com minha roupinha de ginástica, vou iniciar minha segunda-feira com um treininho para eu ficar, ó, zerada. Gente, estou aqui arrumando minha mala da bagagem, só que hoje terão duas malas, ó. Então isso quer dizer que vou ficar uns dias fora. Quem arrisca um palpite para onde que eu vou? Viaja amanhã. Gente, eu estava aqui almoçando sozinha, ó, e graças a Deus meu companheiro chegou. Está vivo? Sobreviveu? Nossa, eu nem me chamo a saída de um mês. Come então, meu amor. Vamos, né? E hoje a Poliana relembrou uma lembrança super bonita com a Leandra Costa, Leonardo com a sobrinha e logo ali a Poliana Rocha. E ela recebeu a visita do cunhado, gente, o irmão do Leonardo, lá onde ela trabalha na empresa, né, na Talismã. Vamos ver aqui mais momentos da Poliana Rocha. Gente, meu cunhado veio aqui me visitar, olha que lindo, eu sou apaixonada nele. Pode ir passeando, peraí, um segundo, peraí. Ô, gente, vocês já viram o tanto que ele canta muito? Ele canta demais, eu sou suspeita, eu sou fã número um dele. Pois é, menina, você vai ver eu cantar essa semana, não? Não, essa semana é porque eu vou viajar, mas me conta onde você vai cantar. Quarta-feira, às 19h, lá no Clube de Rearinha. Ah, gente, então vai lá prestigiar meu cunhado. Não, conversa com a galera, tô linda aí pra lá, não vai todo mundo. Ele canta demais. Nessas 19h, tem bastante coisa lá, pique-boteco, cachaça sobrando, bora? Aí, ó. Vamos, gente, anima? Ai, gente, olha aqui onde nós estamos. Aqui na clínica do doutor Alessandra Larcão. E nós estamos aqui, gente, apreciando a lua. Olha isso, gente. É assim, né, eu venho aqui, saio do escritório, passo aqui, faço um trenzinho, olhamos a lua, conversamos. A saga da lua continua. A saga da lua continua, gente, mas o pior que não tá dando pra ver muito bem, mas eu queria tanto mostrar pra vocês. Essa lua tá assim, maravilhosa. Olha aqui.